Música Vamos continuar a dar conta deste lote de cassetes de ZZ Spectrum que já só temos 9 cassetes e vamos portanto ver este portanto duas cassetes que não funcionaram este diz nuclear ball portanto fast forward e depois back portanto a capa é uma fotocópia rasca a preto e branco este personagem é um bocado estranho principalmente este braço e temos aqui instruções duas instruções portanto não sei se este pertence aqui ou não ok, estas instruções não estão muito boas nada boas mesmo portanto é isto esta parte muito sinceramente não sei se é aqui não sei se é daqui mas vamos dar uma leitura ok vamos lá testar isto e ver como é que corre então aqui estamos nós e oiçam bem o som e estava a limpar a K7 simplesmente deixando a K7 no play várias vezes mas ouvi isto ouviram? tem um corte no áudio portanto como tem um corte no áudio isto quer dizer que a K7 não vai carregar nunca porque este corte está quase no final do bloco de dados principal eu já rodei a K7 lado A e lado B do lado B não tem nada do lado A tem o jogo a K7 está muito suja portanto patiram muito 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 agora no início já está bastante melhor mas perto do fim tem um corte no bloco de dados principal portanto não vai carregar se comparar a primeira vez que testei com esta última vez só para vos dar a entender a K7 depois de ter passado várias vezes já aparece mais ou menos portanto o que é que isto quer dizer isto quer dizer que limpei a K7 com o cotonete a K7 não a cabeça do gravador com o cotonete mas a K7 está ainda muito suja e o jogo não está bom portanto este jogo não carrega portanto vamos para aqui 3 K7 mortas ou 3 gravações mortas porque as K7 eu ainda vou tentar aproveitar até à próxima